O que é utopia? Sabe aquele monte de palavras que a gente fala e não entende? Eu vou dar uma fórmula simples e não acabar. Utopia, quando o plano perfeito leva ao mundo perfeito. Entendeu? Distopia, quando o plano perfeito leva ao mundo imperfeito. Ou seja, a realidade. Sombreonauta apresenta... O primeiro de muitos fins dos dias. O início do conceito de distopia em quadrinhos de super-hóis nas obras de Alan Moore. Apresentação feita em 22 de 2024, nas oitavas Jornadas em Histórias em Quadrinhos. Agradecemos ao querido Gabriel Lieber por ter cedido esta gravação. O pior da vitória. Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast. Stuart Milton Steele estabeleceu isso num discurso famoso dele, em favor do feminismo, na câmera. Aí fugiu não. Câmera dos Comuns em que ele defendeu o seguinte. Nós não estamos indo para uma utopia. Daí ele meio surtado disse, nós estamos indo para uma distopia. Foi do nada. Uma fenomenologia quase reindigariana. Em que ele percebeu, a gente está indo para algum buraco, não é? Mas ele tinha um problema de palavra da sua biografia, porque ele era apaixonado por uma moça e ela não pôde casar com ele por causa de toda uma questão machista. Então, você não critica a tecnologia se não tem problema pessoal com ela. Então, qual é o problema? A distopia, a partir daí, com os romances, com o Fahrenheit 451, vai servindo a quê? Como se fosse um sinal de alerta em que o colapso da sociedade está vindo. Você não acha esse tipo de ficção em outros tempos históricos. Tem algumas coisas que o pessoal joga no grego, principalmente a ideia de destino grego. Não. É funcional. Não é funcional. É esse o problema. Você não pode aplicar conceituação antiga em cima de materialidade nova. Qual é o grande problema da pós-modernidade? Achar que você pode aplicar tudo. Não dá. O conceito em si mesmo vai resistir. Citando aquele cara que todo mundo conhece. Nem vou falar dele. O Nobel, que é de ônibus, que pega um monte de coisa dele, mas ele não conta quem pega. Ora, o tempo social, o tempo material, o tempo individual impede. Tempo social, tecnologia, tempo material, os objetos, tempo individual. A sua postura perante os objetos ao seu redor. Tudo bem até aqui? Mas sem mais delongas. A minha postura sobre o Alambur é o Alambur tem uma posição diferente sobre distopia. Ele considera distopia uma tecnologia. Qual é a função da distopia Alamburiana? Tem mais que pratica aqui o tempo todo. Você tem que pegar uma coisa que é fora de algum. É uma narrativa muito ruim que está sendo utilizada hoje. A teleologia. Ou seja, existe um final do mundo? Pergunta de um milhão de dólares. Para existir um final, tem que ter um começo, certo? Quem definiu o começo? Exato. Quem definiu o começo? Coisa clássica de historiador. Quem definiu o começo? Por isso que eu estou usando aqui o escararinho de um historiador liberal que o pessoal não lê, mas que deveria chamar o Bernardo, o senhor Grotti, em especial, um livro chamado História como Pensamento em Ação, em que ele define. Um historiador é dado pela sua divisão de tempo e não poderia estudar o passado. Porque ele entra com uma ideia ótima. Me diz uma ciência só que não use o passado. Não existe ciência que use o passado. A história, na verdade, delimita sistemas cronológicos. O sistema cronológico que o Moore está usando é aberto. Se você pegar a maioria das histórias do Alan Moore, você não entende o final. Por quê? Porque você tem um choque de ficção. Ele não te dá o final. Ele não fecha para você. Essas experiências já estavam acontecendo na União Soviética, como a Eisenstein. Você pega, por exemplo, uma banda que usa Eisenstein, até dizer cheio do Hammerstein. Todos os finais de clipe são abertos. O leitor, espectador, seguirá com aquilo ou não. É a tentativa da DC de acabar com o Atman, dando toda a sorte de final possível para ver se ele acaba com a ideia do Moore. Até aí. Isso já estava dentro, em certa medida, de Revolução dos Bichos. Lembre-se que o final do Revolução dos Bichos que vocês têm, traduzido, é o final da editora. Vão na internet. Tem um desenho em inglês que dá outro final, que é o final que queria citar de verdade. Exato. Tem isso para minhas crianças. Não dava eles ler Revolução dos Bichos, que eles indicavam, depois a gente já assistiu o desenho. Então, animações têm uma tendência a tratar de distopia melhor do que quadrinhos. Melhor do que livros. Não conta para a Disney. Contaram para a Disney e ela foi lá e comprou a Pixar. Miserável. Não deixaram. Então, piadas à parte, e vamos ir rápido. Como eu disse para vocês, em quem eu estou usando a grande parte, do nosso amigo Humberto Eco. Isso é coisa que você... O Humberto Eco conseguiu compreender muito bem o que é a tecnologia de leitura. Que hoje, agora, todo aquele sueco safado, aquele dinamarquês pilantra, e todo mundo reconheceu que o celular não te ensina a ler. Por quê? Porque são duas tecnologias diferentes. Por exemplo, a gente vai ler em... Você já leu um pergaminho? Eu vou perguntar de novo. Vocês têm certeza que nunca leu um pergaminho? Como vocês acham que você leu esses celulares? Não é assim? Isso é leitura de câmera. Isso é leitura de pergaminho. Bem-vindo ao modernismo reacionado. Na verdade, esse estilo de leitura que vocês estão usando, é algo para bastar. Esse estilo de lá para cá, é muito mais interessante. Mas os celulares não se adequam bem. A tecnologia não se adequa bem a isso. Livros têm uma tendência, pela sua própria maneira, o físico, a criar uma apreensão maior de você. A materialidade é melhor. Então, qual é o grande problema quando a gente vê isso? É literalmente aquilo. Quando você vê um livro, ele literalmente aponta uma arma para você e diz, e agora? O celular faz coisa meio diferente. Ele fica só te dando coisas. É gratificação barata. Não é que eu não goste. Siga para a parte 3. Imitador superador. Participe do nosso Apoia-se por meio do Pix e-mail sombreonauta.com a partir de R$10. Obrigado. Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir, se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas, se você estiver no Medium. E se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Se estiver no TikTok, compartilhe também e divulgue. Se estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal. Até mais. Até a próxima. Obrigado.